Bom, eu queria chamar a atenção de vocês para aquela casa ali da esquina. Aquela casa da esquina, ela pertence a esse complexo. Aqui, Casa de Maria, Paróquia, está ali a Secretaria da Paróquia, de São José dos Altos. Lá ao fundo você está vendo um campanário da Igreja de São José com o cruzeiro no alto, dois cruzeiros no alto. Essa casa aqui da esquina, segundo as informações mais recentes, ela pertence a esse complexo da Paróquia de São José dos Altos. Durante muitos anos, ela foi a casa que é cedida para o magistrado local, o juiz da cidade. Ele ficaria na casa, teria todo o acesso às suas dependências enquanto fosse juiz morando nessa casa. Tanto é que ela era conhecida como a Casa do Juiz. Eu já expliquei que estou gravando sempre, fazendo questão de gravar sempre dentro do carro por questões de segurança. Nós temos um problema muito sério hoje, que é o problema dessa pandemia, e às vezes a gente não toma as devidas precauções. Eu sempre recomendo o seguinte, o uso da máscara nos ambientes públicos, o distanciamento social. Nos meus vídeos, eu tenho tomado todos os cuidados, todas as precauções. Inclusive, quero falar aqui uma coisa que eu não costumo falar nos vídeos, que eu gosto muito de fazer a matéria, de fazer o documentário, em loco, conversando com as pessoas, entrevistando as pessoas, indo aos lugares, o que infelizmente está sendo prejudicado por conta desta pandemia. Nós não temos absolutamente condições de frequentarmos, com a mesma assiduidade de antes, os lugares públicos, os lugares onde a gente vai fazer o nosso material. Então, hoje nós estamos falando dessa casa do juiz aqui. Tem um episódio, na minha infância, nós frequentávamos quando meninos, ela já estava abandonada, já não tinha mais ninguém aí. E quando menino, a gente costumava entrar na casa, atrás de coisa de menino, né? Vários jovens, vários garotos aí do colégio, Mário Raulino, quando era menino, nos anos 70, a gente vinha da escola, entrava na casa, ela era fechada, mas as dependências aí abertas, não era trancado, né? E com isso você pulava um muro, entrava em busca de assombrações. O pessoal dizia que a casa era assombrada, mas não tem nada de assombrada. É a casa do magistrado, ela está lá na esquina, entendeu? Não tem nada de assombrado, só que não tem ninguém morando na casa, continua sem ninguém morando na casa até os dias atuais. E ela fica nessa condição porque o magistrado hoje, ele vai e volta para Teresina com uma facilidade muito grande, né? Vem de manhã, volta no final da tarde. Os servidores do Poder Judiciário ficam em hotéis, aqueles que não moram em Teresina, os que moram mais distante. Eu conheço casos de servidores que moram no Ceará. Então essa é a situação, né? Essa é a casa, uma das casas. Eu acho que hoje eu não sei com quem falar para mostrar por dentro. Eu não sei se seria também interessante a gente mostrar por dentro. Mas o fato é que está aí essa casa, sem qualquer utilização, que poderia ser utilizada para uma eventualidade dentro do interesse do município, abrigar alguma secretaria, né? Quem sabe, se fosse o caso, não tem utilidade. Podia muito bem abrigar uma secretaria. Então essa é a casa do juiz. Ela foi construída nos anos 1960, se o espírito não me falha, no segundo governo do doutor José Gil Barbosa, que foi exatamente entre 1966 e 1970 com essa finalidade, de abrigar o magistrado na sua permanência aqui no município. E aí Se inscreva no canal e ative o sincronizador.